De volta ao Especial Informativo Notícias, onde a gente revê o que foi destaque essa semana aqui no Canal 20 da NET. Lembrando que através do site tvinformativo.com.br você também tem acesso a toda a nossa programação. E esta semana recebemos no estúdio o repórter do Jornal Informativo do Vale, Alício de Assunção. Alício é morador de Marques de Souza e antes mesmo de retratar o que via para o jornal, ele foi surpreendido pela água que invadiu a sua residência. Acompanhe a entrevista. Alício, conta para nós como foram esses últimos dias lá em Marques de Souza. Na segunda-feira, uma surpresa desagradável em função desse temporal, desse vendaval, dessa enxurrada que acabou gerando cerca de 80% de destruição no município. Pegando todo mundo de surpresa e, claro, deixando muita destruição e agora muito trabalho para dar a volta por cima e releguer casas. Enfim, famílias perderam tudo. É situação muito complicada. Foi tudo muito rápido, né Alício? Foi muito rápido. Apesar de que pela manhã já se tinha uma previsão pela quantidade da chuva que ocorreu próximo às cabeceiras do rio Fão e também do rio Forqueta, cerca de 300 milímetros, já se tinha um alerta de que poderia ocorrer alguma enchente. Mas, na realidade, algumas pessoas também fizeram alguma medição. Existem voluntários que fazem medição por conta, então, alertaram também através dos telefonemas que a enchente seria a maior nos últimos tempos. Mesmo assim, muita gente não acreditou. E por isso, então, eu acredito que algumas pessoas acabaram perdendo tudo em função de que só saíram nos últimos instantes, quando viram que não dava mais. E até então, estávamos como repórter do Jornal Informativo do Vale, colhendo essas informações, envolvido até tirando algumas fotografias do local e depois acabou também sendo pego de surpresa como morador, né Alício? Exatamente. Até às 11 da manhã, cobrimos lá a queda de uma barreira na 386 e quando voltamos para casa, aí a gente sentiu que a situação também estaria crítica ali no destino de Tamanduá. Também fomos atingidos, nossa residência, assim como várias residências, mas conseguimos ainda recuperar grande parte, principalmente de imóveis. Nessa última semana, enquanto morador, enquanto repórter, o que mais te chamou a atenção lá em Marques de Souza? Algo que me chama muita atenção é a solidariedade humana, né? Nós recebemos aí donativos e auxílios também de pessoas que se dirigiram até Marques de Souza para ajudar a recompor, a limpar as casas, também fazer todo esse trabalho de limpeza. E são pessoas que muitas delas ainda não conheciam Marques de Souza. Além, é claro, de donativos que chegam de toda a região, também de outras partes do Estado. A própria administração municipal, através da defesa civil e também da assistência social, estão fazendo um trabalho muito bom. Até porque, assim, eu acredito que a maioria dos municípios aqui do Vale não está preparada para esse tipo de tragédia. Então, numa análise, assim, agora, mais friamente, apesar de tudo, eu acho que o pessoal está dando conta e eu acredito, pelo que eu conheço aqui da nossa população, em pouco tempo aí se consegue recuperar as coisas e tocar em frente. E você já havia vivido uma situação dessa, sendo como repórter ou como morador aqui do Vale do Itacoari? Não. Até porque uma enchente assim, ontem eu tive contato com o pessoal do Travesseiro, a enchente nessas proporções somente em 1914. Realmente o pessoal não esperava ver algo desse tipo agora, no início de 2010? Não esperava, principalmente também por ser uma enchente fora da época, né? Foi dia 4 de janeiro e as enchentes aqui no Vale acontecem sempre nos meses de setembro e outubro. O pesadelo das águas desmoronou moradias. Pessoas tiveram de sair às pressas de suas casas. 60 famílias estão abrigadas no Parque do Imigrante. A aflição agora é para retornar ao que sobrou do lar e torcer para que o tempo melhore logo. A dona Glaci é uma das atingidas. Dona Glaci, muita ansiedade para voltar para casa? Ah, isso é, né? Fazer o quê? Mas a gente não pode abortar, né? Tem que esperar um pouco mais, mas fica o tempo. Se vai parar de chover ou não. Quer ver o que sobrou do estrago? Ah, estregou um montão, né? Perdi o guarda-roupa, perdi a pia que não deu para trazer. TV veio para cá estragado já, que bateram com a TV na mudança. Tudo isso aí. E tem que limpar tudo, né, dona Glaci? Tem que limpar, fazer o quê? Tem que lavar, né? Assim mesmo, tem que a gente mesmo ter que fazer, né? Vocês esperam sair daqui ainda hoje? Não, hoje eu nem vou sair. Eu mandei ele pedir para ele lá limpar. Ele vai lá limpar para ver como é que fica. Se melhorar o tempo, a gente vai, né? Fazer o quê? A gente não acha outra casa, a gente não acha outro lugar. Estão esperando o tempo melhorar, então? Sim, para poder voltar para lá. Passados os dois dias da inundação que deixou 500 famílias desabrigadas na região, a população atingida está ansiosa para voltar para casa. Mas o dia amanheceu fechado e a previsão é de mais chuvas. A família de Glaci sofreu com cinco enchentes. Por duas vezes, perdeu quase todos os móveis. Desta vez, não foi diferente. Esta mulher mora há seis anos no bairro São José e foi atingida por quatro enchentes em dois anos. Em Lajado, o mês de janeiro foi escolhido para o início das obras no trânsito da cidade, que, quando divulgadas, causaram expectativa entre os motoristas locais. Com um recente episódio de enchente na região, houve mudanças nos planos e as obras devem atrasar em pelo menos uma semana. O encontro na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tratou sobre as mudanças que devem ocorrer em breve no trânsito de Lajado. Representantes de três setores do Poder Municipal discutiram sobre o que deve ser feito a partir das próximas semanas, depois de passados os estragos da primeira enchente do ano. É uma mudança muito grande, mas necessária para a comunidade. Nós estamos sempre pensando na comunidade e não no privado. Então, as alterações vêm de encontro. Há vários estudos que foram feitos já, tanto falado, em dez meses, mas já tinham algumas observações anteriores. E para fluir melhor o trânsito de Lajado, para dar mais segurança ao pedestre, são necessárias as mudanças que vão ser feitas. Nunca se pensou, ah, vamos prejudicar A ou B, mas sim na comunidade, no seu transporte e na facilidade de ele chegar e passar pelo centro e voltar ao seu ponto de origem, que seriam os bairros. Agora, as enchentes podem retardar esse processo? Bastante, porque o setor de obras está bastante envolvido com a limpeza das ruas, com o transporte também dos próprios flagelados, e isso aí nos atrasou bastante. A própria infraestrutura que tem que ser reposta na remoção dos canteiros, também o próprio asfalto não teria uma pega, não teria como curar nessa umidade toda. Então, isso aí também nos atrasou um pouco, mas assim que pudermos tomar a frente de trabalho, talvez nessa semana ou na outra, daremos prosseguimento à remoção dos canteiros, também da estátua da entrada da cidade, que vai ser removida, e quanto antes já implantaremos também a sinalização que será toda ela removida e posta nos novos locais. As mudanças haviam sido anunciadas para a final de janeiro e início de fevereiro, e agora como é que fica? Vão parar para março? A ideia é que seja ainda em começo de fevereiro, né? É uma semana que nos atrasou, então a gente prolongou em uma semana nossos planos. Mas nada impede também de nós também aumentarmos a frente de trabalho e darmos um prosseguimento maior. A ideia ainda é fevereiro, porque o pessoal está de férias, é um fluxo menor na cidade, e vamos fazer o possível para que seja implantada nesse período. Quais são os investimentos no projeto? Em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. A gente não tem ainda um valor exato, porque com o decorrer dessas obras de canteiros, sempre surge um problema ou outro de deslocamento, de tubulação que é rompida, enfim. Mas em torno disso aí, R$ 150 mil a R$ 200 mil. E vai haver alguma campanha de conscientização dos motoristas? Como ficam as multas para aqueles que transgredirem as novas leis? Sim, vai haver uma campanha. Estamos já trabalhando com a nossa agência de publicidade em material gráfico, que será distribuído fartamente, e também contamos com a colaboração de vocês da imprensa na divulgação. E em questão das multas, haverá um prazo de 30 dias de orientação a todos os motoristas, as lajadenses e os que vêm de fora, para se adaptarem, porque é bastante radical a mudança. Então, todos precisam de um prazo para se acostumarem com a nova direção do trânsito de lajado. Depois do intervalo, a agenda para este fim de semana e música, aqui no Especial Informativo Notícias. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian